Não tá, eu tô me ignorando, não tá me batendo, não. Ela tá comigo. Olha aí, não quero mais jogar. Tomar no seu cu, Sosset. Você me matou. Ué, eu vou adivinhar que você tá no carrinho. Aí, vamos lá, Jeff. Eu falei. Estão comigo, zumbis, gente. Vocês têm que vir aqui. Não dá pra ir aí, não, Galona. Acho que ele tá sem munição ainda. Tomei ele sem munição. É, eu sobrevivo porque eu tenho Thunderdun, mas... Caralho, calma, Colombo. Por que você deu quatro tiros, mano? Porque eu tinha 80 milhões de sumisos. Você tem que comprar munição do Awaw. Não, mas um tiro mata todos da sua frente e o outro matou todos de trás. Você precisa dar quatro. Eu não tenho munição pra tirar Ek. Olha, eu tinha zero down, velho. Vou pro próximo, hein. Não, cara. Por que você vai pro próximo? Eu quero stamina, Pi. Não quero ficar aqui. Muito triste. Tem uma parada brilhando muito ali, mano. Você tá vendo? Onde? Ali, ó. Olha lá. Aham. É a máquina que vai pro bagulho, porra. Cadê? Vocês já passaram, né? É aqui o stamina? Queria tentar... Caramba, não é coroa ainda. Na próxima. Queria tentar passar... Não. Eu queria tentar atirar com a arma do cachorro lá naquela pedra lá embaixo. Mas agora não tem mais nada. Então, foda-se. Eu também não tenho nada. Eu vou comprar e volto lá. Vai comprar pra mim uma arma? Ah, você tem ponto pra caralho aí, chorão. Ah, não. Pra recuperar meus nove perks e minhas três armas com um pack-a-punch. Ah, com um pack-a-punch não. Mas eu vou recuperar o perk e as armas tem. Os nove perks. Certeza. Tá bom. Os nove talvez tenha, mas talvez as armas não. Olha, essa aí que é a arma do Halo, colo. Você trocou a Thunder Gun? Não. Não. Tá. Trocou a Thunder Gun! Você tá de sacanagem, colo. Coloca, eu compro a munição. Ainda morreu, beleza. Vamos, vamos, Jeff. Como que eu morri com dois tapas? Essa arma dá dano. Essa arma dá dano em você, filho. Você tirou muito perto e ela te deu dano. Onde que você tá, colo? Tá lá no Mully Kick. Nossa, não sei se consigo chegar, não. Tá aqui, pai. E o pior que essa arma que ele pegou com o pack-a-punch deve ser boa. Tem Quick Revive aí, cuzão? Eu não. Salvar. Tenho nenhuma munição, cara. Só a chance. Nossa, senhora. Tá fundido. Colo, não sei se eu vou conseguir te salvar, não. Não dá tempo mais, não. Ele já tá com 25% só. E o Jeff vai ficar parado. É. Nossa, perdi 900 pontos. Ah, eu me me... Bom, deixa ela comprar a munição, então, do Au Au. Tô sem munição de nada, Jeff. Não. Olá, Ana. Hum? Coloca na minha tela aí. Eu tô na tua tela, seu babaca. Tu tá... Ai, meu Deus. Tá girando o cu do cachorro. Aqui, pai. O Sosete tá fazendo fisting. Procura no Google. Meu Deus, eu tô ouvindo. Tô ouvindo o barulho do cachorro. Ah, você escutou? Meu Deus! Recarrega. Caralho, ele lá... Ele faz... Ah, vai lá atirar com esse cachorro na pedra, Sosete. Tô indo. Esse quadrado aí, volta aí. É, isso também não é pior um ponto flemes, que? Essa máquina aí não tem nada aí, essa porra aí? Não. Ah, é. Eu não sei mais o que pode ser, além daquela máquina lá. Cowboys. Vai também, Jeff? Vamos lá, o cara tá sem munição. Vamos ficar aqui fazendo aqui. Point. Não é uma boa comprar essa arma do cachorro, Jeff? Porque ela tem munição na parede. É, mas ela só vale a pena quando ela vira cachorro. Porque, quando ela é gato... É uma merda. Vai ficar fazendo fist no cachorro. Na tela do Jeff, o cachorro é maior que você, Sosete. É muito grande. Sim. Tem maior. Um pai de toalha irmão, normalmente é. Não, maior que o Sosete da vida real. Não que um personagem é uma pessoa de verdade. Então, um pai de toalha irmão, normalmente é. Eu acho que vocês... É aí, atire aí. Nossa, tem uma coisa ali. Deu em nada. Não chega lá o tiro. Chega, acho que chega, mas... Não, não chega. Eu tô vendo na minha tela que para antes. Oi? Galera, eu não tenho arma. Então, vocês têm que me ajudar não. O que eu vou fazer, cara? Eu tô com o jungle, mas eu não tenho arma, velho. Não, isso tá igual eu, filho. Tá, entendi. Vamos vazar, Jeff? Bora. Não, tenta não matar, gente. Deixa os zumbis vivos. Upkeeper de volta. Ah, Ted Bear. Eu vou lá fazer peca-punch. Alguém quer ir? Comprei a arma do cachorro. Já veio um cachorro. Não é um gato, não. É um gato. É um gato. Hein? Alguém quer ir fazer peca-punch? Eu vou querer, mas ainda não tô pronto. É, não tenho dinheiro, nem eu tenho um em cima. Aí eu só preciso terminar de comprar algumas coisas. É um inútil. Vou morrer, gente. Vou morrer. Abraço. Não, não morri ainda, mas eu preciso que alguém me salvar, por favor. Uéu. Uéu. Falar para o Marginal que a gente jogou um mapa que não tinha boi, mas tinha gato, cachorro, e ele ia ficar puto. Eu posso pegar uma caixa, caixa, não. Pode, mas tá vindo muito zumbi. Tá, então eu não posso. Uéu. O mais legal é o Uéu. Mano, mas se a gente não tiver easter egg, não tem mais o que fazer nesse mapa, véi. Nossa, Bulldog custa 4 mil? Trash, me ajuda. Trash. Nossa, você tá rápido agora. Você atingiu um carro aqui? Essa última parte é mais rápida. Ele faz um zigue-zague aqui. Vai dar merda. Olá, Rando, Bulldog. Acabou, acabou a munição do gato. Eu compro de novo, né? Acabou sua vida. Acabou sua vida. Tem que botar o cachorro pra beber água. Comprei a munição do gato. Aí, ó. Tá bebendo aqui, ó. Cara, vamos dar uma chiquitinha. Meu Deus, esse gato é muito chato. Você tá com o gato agora? Tô com o gato. Se você quiser ir lá pegar a ponte, pode ir. Porra, acabei de voltar, pau no coelho. Colô, pode ir também? É! Pode ir. É! Tá fazendo o gato. Tá fazendo o gato. Ah, eu não comprei o moleque, que eu sou um idiota. Ele não tem nem segunda arma. Ele não tem nenhuma munição. Tá fazendo o gato. Chama logo, velho. Eu tenho 100 zumbis atrás de mim. Eu não tenho nenhuma bala. Tô no moleque. Repito, 100 zumbis atrás de mim. Nenhuma bala. Ah, eu tô indo pra onde você tá. Pode chamar lá, vai. Tô longe de lá, vai. Não sei nem o que eu compro, velho. Comprar o Idolswine. Não caiu. É, colou no game, velho. Mostra. Eu vou comprar, eu vou comprar o... Vou comprar o Idolswine. É, falaram que não tem easter egg mesmo não, velho. Lapa lixo. Ah, é? Ah, que vacilo. Tô precisando comprar os porcos também. Vamos lá, cadê? Ah, colherra, acho que você é um escroto. Acabei de falar que eu tava indo. Eu vou te bugar. Eu vou te bugar. Idolswine. Se não, eu chamo o carrinho. Amei. Beleza, eu vou chamar de volta e você vai ficar aí pra sempre. Vou colocar eu de novo, gente. Transporta logo aí. Bom, você sabe que eu tô aqui perto, mas eu não tenho como, né, querido? Talvez, né? O mundo tá mutado. Mutado? Eu tava mutado, gente. Tava mó tempão. Gente. Ai, caralho, eu sou uma outra... Ah, não! Eu comprei o Jagger de novo? Pra venha a pedra. Eu não vou mais comprar Jagger. Não precisa de Jagger. Nossa, colono caiu também? Caiu também. E você também é o próximo, né? Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Tô sentindo, tô sentindo. Você é o próximo. Chegou no ponto que a gente só cai. Calma aí que eu vou salvar o colono, já volto aí pra te salvar. Ih, meu Deus. Sabe que tá vindo o carnaval... Tá vindo o bloco de carnaval inteiro até a gente, né? Essa setinha... Obrigado. Cadê o carro? O carro não voltou pra cá. Acho que eu preciso do Double Tap só. O reload do gato é horrivelmente ruim. Você me salvou, mas aí você foi embora e deixou a leva de zumbiça. Ó, mas você tinha que me seguir, né? No canto, não. Não tinha, não, cara. Calma aí que eu já volto. Calma aí que eu já volto. Vou ali comprar a arma do cachorro só. Vou Double Tap. Carregar é muito ruim, mano. É, eu tô com a arma do gato, é verdade. Ih, meu... Eu tô sem Jugger. É, mas eu não quero Jugger, produção. Eu não quero mais Jugger. Jugger só faz mal à saúde, porque a gente cai igual. Qual a diferença? Cai. Ó. Meu, o zumbi parou. Por um Crawler. Por causa de um Crawler. Corre, corre. Já foi o primeiro, hein? Não, eu tô preso. Você tirou o carrinho de mim, não tem como eu chegar em vocês mais, Sosete. Você não chamou o carrinho de volta, cara? Tentei, né? Mas ele não chegou até agora. Ele tá dando toda a volta. Ele não volta... Ele não volta... Os zumbi estão bugados. Eles estão bugados. Agora é hora de você me salvar. Ele vai vir pelo único rota que ele vem. Quem é que tá vivo? Só eu, mas eu tô preso. Sabe, pode botar a culpa no Sosete. Ele cavou a própria cova aí, ó. Me deixou preso, longe da sociedade. Eu não posso salvar ninguém. Agora que chegou o carrinho aqui, ó. É verdade, agora eu defendo o japonês, Sosete. É o que eu fiz por causa de um Crawler, velho. E eu fui comprar a munição do cachorro porque eu não queria usar a engan. Eu acho que eu sei como é que funciona essa arma do gato cachorro, gente. Você dá uma socadinha no cu dele e ele... Eu tava andando toda essa área aqui, ó. Essa área aí, eu tava andando ali até que eu morri. Tá mais chato. Muito chato, gato. Parece alguém imitando uma moto. Morra, parece não, mano. Eu vou ativar aqui pra eu morrer lá. Vai que eu descobri alguma coisa morrendo. Seria muito bonito. E se eu chegar até lá. Caralho, que a mais chata. Faz o peca point pro Jeff ver como é divertido. Fazer. Adeus, mundo cruel. Acabou. Eu não perguntei o reload, porra. Ah, foi muito rápido. Aqui não dá, é muito difícil. Ai, caralho. Ah, tá louco, vagabundo. É uma pena não ter easter egg. Mas o mapa é da hora, da hora. Faltou easter egg realmente, mas o mapa é bem da hora. Um lixo. O lixo é você que caiu um milhão de vezes e que tomou pra ninguém ver, ó. Um lixo. 11, eu vi. Foram 11. Bom, tá aí. O mapa é de Marte. Veremos o que vem na próxima. Tchau. 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 Tchau.